Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou vai, vem me procurar Música 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 Amém.